Deixa eu caber com gosto de quero mais O que é? O que é? Eu tenho movimento It's just an Earthquakev Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Ah! Sim, tem uma mão. Não, não, não. Sim, ele está aqui. Sim, eu tenho movimento. Sim, eu tenho movimento. Sim, eu tenho movimento. Estou indo. Oh, é isso. Oh, é isso. Você precisa de chão? Oh, é isso. Eu vou pegar uma mão. Eu vou pegar um tiro. Tchau! Cabin inbound, marking new safe zone. Onde está ele? There, I've got movement. There, I've got movement. Just closing in. Oh, there's a claymore here. I'll go plant a little tree. No, no, no! Fuck! Fuck! Thank you. Enemy UAV overhead. Final deployment is loading up. Finish the fight. Gas is moving in. New safe zone located. Loadout drop headed your way. I'm off this way. Cancel my last. I'm off this way. Cancel my last. Alright, vamos lá, vamos lá まぁ o jogo eu acho que vamos lá Markel, vamos lá vamos lá vamos lá Ok Eu tenho um carro Eu tenho um carro Tem um sniper O que é? Eu tenho um movimento Você tem um movimento? Ok, eu estou aqui Eu estou aqui Em esta casa? Eu tenho um movimento Está aqui O que é? A nova zona de segurança A esquerda, mantenha a pressão Eu tenho um arma Eu estou aqui Vai acontecer Do you need ammo? Eu tenho um movimento Eu tenho um movimento Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu estou aqui A estação Eu estou a usar O que é? O que é isso? Eles estão com a mão. Eles não vão fazer isso. . . . . . . O que é isso? In the house, holy sh** Concretando o ovo windows, let's literally Bom, vamos atrás Yeah, I've suffered right now. Only five remain, finish the job. Only five remain. We'll secure the win. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Yeah, we did it. We'll be right back. We'll be right back. Gas is closing. Get to the new safe zone. Does anyone need this? I'll drive. Enemy UAV overhead. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Losing ground. There he is. Sorry. There he is. There he is. You're going to be very very careful. Não pode não. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Gas é inbound. Marking you safe zone. Losing ground. Losing ground. . 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 Você não vai ter played for it. Tchau, tchau. Tchau.